Minha vida sem você Sem você não tem valor Tudo que eu quero é conseguir te encontrar Se eu soubesse onde é que está você Largava tudo, iria correndo te buscar Você se foi de mim e eu fiquei tão só Em nossa casa tudo é triste sem você Não posso esquecer, a saudade é demais Sinceramente está difícil de viver Em nossa casa tudo é triste sem você Sinceramente está difícil de viver Minha vida sem você não tem valor Tudo que eu quero é conseguir te encontrar Se eu soubesse onde é que está você Largava tudo, iria correndo te buscar Minha vida sem você não tem valor Tudo que eu quero é conseguir te encontrar Se eu soubesse onde é que está você Largava tudo, iria correndo te buscar Nunca imaginei que fosse grande assim Este amor que havia em meu peito Depois que fiquei só, foi que compreendi Tentei esquecer, mas não consigo achar um jeito Este amor que havia em meu peito Tentei esquecer, mas não consigo achar um jeito Tentei esquecer, mas não consigo achar um jeito Legenda Adriana Zanotto